Trajados e importes, camisas de time na melhor qualidade e preço do mercado, personalização e view para todo o Brasil. Aproveite a grande promoção de lançamento que é por tempo limitado, primeiro link na descrição. De pés principalmente, que são coisas que não veremos mais, que não voltarão no eFootball, né rapaziada? É o vídeo que eu acho de extrema importância trazer para a gente conversar um pouco sobre isso. É claro que vocês perceberam a ausência de vídeos no canal nesses últimos tempos e é por um motivo que eu já tenho explicado para vocês, é a falta de conteúdo, né cara, do jogo, falta de atualizações, falta de ânimo também, porque eu não tenho jogado muito o eFootball, bem de vez em quando eu pego para jogar para ver se tem alguma coisa diferente, então isso também tem me desmotivado muito e dessa vez temos um motivo novo, né cara, que eu simplesmente desloquei o meu ombro, então eu não estou conseguindo trazer vídeos para vocês, editar os vídeos, fazer as capas e tudo mais. Mas lembrando que eu estou dando uma focada maior lá no canal secundário que a gente fala sobre futebol, então se você gosta de futebol, cara, dá uma olhada no primeiro comentário fixado aqui abaixo, tá, que está o canal secundário, a gente traz vídeos lá também todos os dias, no dia do possível eu estou trazendo vídeos lá também e também lá no TikTok, tá rapaziada? Então dá uma seguida no Manoelba também nesses outros vídeos sociais, já que esse canal está ficando um pouco mais de lado pela falta de conteúdo também, né cara, porque se tivesse conteúdos, com certeza eu me animaria mais com o jogo e trairia mais vídeos para vocês, mas infelizmente não é o caso, né cara. Mas vamos falar aqui sobre coisa boa, né cara, sobre coisa boa, será que é tão boa assim? Vamos falar simplesmente sobre conteúdos que não veremos mais dentro do eFootball, por quê? Porque simplesmente tem muitos fãs de PES que ainda não superaram o falecimento do jogo, né cara, assim como eu, e ainda está achando que o eFootball se trata de um jogo, de um mesmo jogo com um nome diferente, então tem esperança de coisas que tínhamos no PES, que foram históricas no PES, estarem retornando no eFootball, né cara? E ainda não entenderam basicamente que o eFootball se trata de uma outra franquia, que o PES foi enterrado e o eFootball é um novo jogo de futebol que foi recomeçado, então vou falar para vocês aqui coisas do PES que muitas pessoas me perguntam se vai ter, que se vai chegar, bom, mas vai ter isso, vai ter aquilo que tinha no PES? Mas eu vou explicar para vocês o porquê que não veremos nunca mais, provavelmente, né cara, na franquia, né cara? Cada uma dessas coisas, lembrando que tem mais coisas que eu separei para vocês, se vocês quiserem parte 2, deixa aqui nos comentários, vamos conversar pelo que na minha opinião é o principal de todas elas, né cara? É o que mais o jogo sai perdendo com a falta desse modo, porque é um modo de lei, na minha opinião, de um jogo de futebol que precisa ter, que é sim o rumo ao estrelato. Como assim, mano, não veremos mais rumo ao estrelato no eFootball, mas não terá a Master League? Sim, rapaziada, e por que que você está, vou falar dessa forma, por que que você está batendo o martelo falando que não terá rumo ao estrelato, né cara? A Konami já falou algo sobre isso? Não, mas é exatamente por isso que eu creio que não teremos mais rumo ao estrelato na franquia. Por que, cara? Porque vocês sabem que das últimas versões, eu falo das últimas mesmo, dos últimos 10 anos praticamente, a gente não via rumo ao estrelato recebendo nenhuma atenção por parte da Konami, desde a versão 2015, né cara? Desde a versão 2015, o mestrelato estava completo abandono, estava em completo abandono. Pelo 2015, 16, 17, 18, nenhum teve melhoria. O único que teve alguma melhoria foi na versão 20, que quando eles colocaram as melhorias para a Master League, algumas delas eles colocaram para o mestrelato, só que foram melhorias de fato para a Master League, né cara? Então a gente sempre já debatia que o mestrelato estaria chegando ao final, antes mesmo de existir o eFootball, né cara? A gente sempre considerava esse fato que o mestrelato sim seria encerrado pela Konami. E aí veio o eFootball, e a Konami é claro, no lançamento do eFootball mencionou sobre todos os pontos que viriam futuramente no jogo, mencionou até sobre a Master League, quando saiu o eFootball lá em 2021, né cara? Falou que a Master League viria, e não mencionou nada, absolutamente nada, até hoje, tá rapaziada? Desde que o eFootball saiu, desde que o eFootball estava para ser lançado, eles não mencionaram mais absolutamente nada sobre o rumo ao estrelato. Então nada foi dito por eles, até hoje, já faz dois anos praticamente que o jogo foi lançado, que essa nova franquia veio a ser comercializada, né cara, gratuitamente. É claro que até hoje não tivemos nem a Master League, que já foi dito desde o seu lançamento. Então se o rumo ao estrelato, que a gente já tinha, já estava recebendo um certo abandono, né cara, dentro do PES. E nunca foi, nunca mais, desde que o eFootball saiu, desde que essa nova franquia foi trabalhada, nunca mais foi mencionado sequer a possibilidade de ter o rumo ao estrelato. Vocês acham mesmo que a economia vai voltar a colocar o rumo ao estrelato? É claro, pode ser que chegue num futuro distante, né cara? Porque, eu não tenho que falar distante, porque cara, a Master League já está há dois anos esperando ser colocada, esperando ser incluída. E nunca chega, né cara? Infelizmente nunca chega. Então, cara, eu muito pouco acredito, sinceramente, de verdade, que algum dia nós veremos rumo ao estrelato dentro do eFootball, né rapaziada? É muito difícil de acreditar que a Konami vai sim voltar a colocar o rumo ao estrelato, que eu acho que é algo péssimo, porque pra mim é o maior modo do jogo, né cara? Porque foi o que foi colocado lá atrás, se não me engano lá no PES 2000 e... Mano, desde sempre teve rumo ao estrelato, né cara? Desde sempre teve rumo ao estrelato, então sai perdendo muito, na minha opinião. Sai perdendo muito com a falta desse modo, né cara? É o jogo, porque, velho, fez história no PES, né cara? Vocês conhecem o rumo ao estrelato pelo PES, vocês conhecem o PES pelo rumo ao estrelato, então não ter mais esse modo. É realmente a crer que o PES de fato não existe mais e que o eFootball não vai querer trabalhar com esse tipo de público, né cara? Com esse tipo de público que pra mim é um grande erro da Konami. Agora vamos falar sobre o próximo ponto, que é sim sobre as ligas, né cara? Sobre as ligas. Como assim, mano? Não vira liga? Calma, deixa eu explicar pra vocês. É claro que eu não tô falando que não vai ter liga, até porque temos algumas ligas já presentes no jogo, mas eu me refiro às grandes ligas que não vemos há muito tempo, né cara? A última grande liga que foi retirada da Konami, se não me engano, foi a La Liga em 2017, né cara? E desde então não vemos nem a Bundesliga, nem a Premier League, nem a La Liga. Porém, todo o PES que ia sair novo, todo o PES que saía novo, até o próprio eFootball quando tava pra sair, tinha esse debate, né cara? Tinha esse debate que viria alguma... viria talvez a Premier League, viria a La Liga. A gente todo ano debatia sobre a possibilidade de vir essas ligas. Porém agora, é claro, eu acho que as chances com esse novo futebol, com os números dele, com tudo que a Konami está trabalhando, principalmente com as equipes, eu acho que diminui muito mais as chances de termos alguma liga, né rapaziada? Eu acho que diminui muito mais as chances de termos alguma liga dentro desse futebol, dessa nova liga chegando, talvez a La Liga, a Premier League, a Bundesliga. Claro que na imagem tem a Ligue 1 e a Serie A, mas são imagens meramente ilustrativas, né cara? Mas pra mim, tudo isso que tá acontecendo atualmente diminui muito mais as chances de termos a Premier League, de termos a La Liga e de termos a Bundesliga, né cara? Já era difícil no PES, que já tinha uma grande visibilidade, que já tinha uma marca renomada, né cara? Imaginem com o eFootball, ainda mais com o descaso que a Konami está fazendo com os times, com as ligas offline, né cara? Foi praticamente dois anos pra colocar esses times, né cara? Então vocês acham mesmo que a Konami vai sim, mesmo que tenha a disponibilidade de colocar a Premier League, coisa que eu já acho difícil de acontecer. Vocês acham mesmo que a Konami vai sim conseguir licença, ou vai fazer questão de ter essas licenças? Já que o grande foco deles vai continuar sendo os modos online. Então realmente é bem difícil de acreditar, né rapaziada? Talvez eles coloquem sim o retorno dos option files, né? Que facilite sim, talvez, no licenciamento dessas ligas. E vão preferir, é claro, muito mais não ter do que gastar um caminhão de dinheiro para ter essas ligas licenciadas. É claro que podemos já pegar um barco, já podemos pegar caminho para falar sobre a Comebol Libertadores e também sobre a Champions League, né cara? Sobre a Comebol Libertadores e a Champions League, que eu não preciso nem mencionar para vocês. Cara, se já não teremos as ligas, que na minha opinião já é algo mais simples de ser licenciado, imagine os torneios continentais, né cara? Então tudo é a Libertadores e a Champions, que alguns anos atrás até fazia ambas, ambas os torneios continentais faziam parte da Konami, né cara? Só que, cara, não preciso nem mencionar para vocês que não veremos mais, né cara? Até porque é um torneio que a EA Sports está dando um grande foco, principalmente a Champions League, mas a Libertadores também, dando um grande foco. E ainda mais com a marca se desvinculando da FIFA, com a EA Sports se desvinculando da FIFA, com certeza eles terão muito mais liberdade para licenciar muitos mais torneios. Então, com certeza agora eles terão uma autonomia muito maior para conseguir manter a Libertadores, para conseguir manter a Champions League, para conseguir manter a Premier League, a La Liga, e a Konami voltando todas as suas forças para os modos online, com certeza não veremos mais também esses torneios continentais no jogo. Até porque se estivesse no eFootball, com certeza seria o maior prejuízo de todos, porque não temos Master League, não temos uma Estrelata, não temos nem sequer os times para a gente jogar praticamente, né cara? Nem para fazer uma liga. Então, basicamente, o que serviria a Champions League e a Libertadores? Para fazer meros eventos sem graça, né cara? Então sim, esse é total desperdício e isso sim a gente não verá, provavelmente nunca mais, né cara? Claro que nunca mais é uma palavra muito forte, mas tão cedo dentro do eFootball. É claro que por último, eu vou separar para vocês algo que eu acho muito triste, né cara? Porque eu sempre, como você sabe, nunca escondi de ninguém que eu sempre prefiro os modos offline, que são sim modos interativos offline. Como assim modos interativos offline? Como o exemplo que eu separei aqui para vocês do lado, que é a partida aleatória, como também aquele modo comunidade que a gente sempre pediu, né cara? No PES, e eu lembro que eu fazia vídeos, muitas pessoas pediam aquele modo comunidade, estar retornando ao jogo, que era algo bem legal que tinha lá no Winning Eleven, né cara? Que você jogava com seus amigos. Então, tudo que seja offline, para vocês se divertirem com seus amigos, é claro que eu falo modos offline, porque eu englobo tudo, né rapaziada? Então, tudo que se diz a proposta sobre isso, dificilmente veremos novamente, né cara? Que é porque o foco da Konami vai continuar sendo os modos online, vai continuar sendo Dream Team, injetando dinheiro do Dream Team para trazer novos icons, novos embaixadores, para colocar novos packs, e vai ser sempre isso, né cara? Dificilmente a gente vai ver a Konami se movimentar para colocar algo interessante para o público offline, né cara? Então, quando eu falo modos offline, eu estou englobando tudo isso, né cara? Talvez o retorno do modo partida aleatória, que foi algo que veio, se eu não me engano, no PES 2018, e fez um grande sucesso, né cara? Também o modo comunidade, que a gente tinha um sonho de ter retornando ao jogo, mas dificilmente a gente verá isso acontecer novamente algum dia, e basicamente isso, né rapaziada? Basicamente isso, infelizmente, quanto a modos offline divertidos, e é claro que pode ser incluído também o Mestralto, só que o Mestralto eu acho um modo tão grande, que não tem como englobar nesses modos que eu acabei de mencionar para vocês, dificilmente veremos coisas do tipo retornando dentro do E-Food, é claro que nós temos muito mais coisas para comentar sobre isso, é claro que senão o vídeo vai ficar muito longo, se eu comentar cada uma delas, então se vocês quiserem um novo vídeo para falar sobre isso, deixa aqui nos comentários, e também deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal também para não perder mais nada, beleza? Eu quero por aqui rapaziada, deixa o seu like, se inscreve no canal lembrando, e se inscreve também no canal secundário que está aqui na descrição, até a próxima, e falou!